Fala galera, estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Não, esse é um vídeo gravado aqui no Drops de Jogos. Meus caros, eu fui num evento muito importante organizado pela AC Jogos do Rio de Janeiro, a nova ringue, o novo nome da Associação Regional de Criadores de Jogos, da economia criativa de jogos do Rio de Janeiro, com a presença do prefeito Eduardo Paes. E lá, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o prefeito. Eu quero mostrar duas coisas pra vocês. Primeiro, a fala do prefeito no evento, e a gente também, a entrevista que nós fizemos com ele, depois abordando principalmente o marco legal dos games. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, e vamos ouvir um pouquinho do Eduardo Paes e o que ele tá fazendo no Rio de Janeiro, começando pelos esportes, e agora de uma forma inédita, falando com os desenvolvedores de jogos. Vamos lá? Isso. Então, com isso, bom dia, bom evento e boas discussões hoje. Vamos lá, gente. Não esquece de virar amigo do canal pra ganhar um curso. Tereza, obrigada pelas suas palavras. Lembrando que a ocupação das mulheres nos espaços também é um problema dos homens. Sim. É uma responsabilidade de vocês, companheiros. Pra proceder a fala de abertura oficial do seminário, é com muita honra que convido o excelentíssimo prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Muito bem. Muito obrigado pela introdução. Mas eu sou de longe o mais informal aqui, não imaginei chegar numa Arena Game, não imaginei que o presidente da associação fosse essa formalidade toda, né, desde a hora que ele me recebeu ali fora, ele tá, né, se eu soubesse eu tinha até botado um blazerzinho também pra vir mais chique pra cá, mas só me descrever, moreno, alto, bonito, sensual, brincadeira. Mas tenho 1,80m, cabelo escuro, enfim, sou branco, homem, tô com 54 anos. E só pra dar uma pista, a Tereza foi minha colega de sala, então os 50 e poucos a mais dela, vocês já sabem onde é que ela tá, mais ou menos. É um prazer enorme poder estar aqui. Aliás, queria cumprimentar a todos na figura da cidade de Maricá, que eu vi que tá representada aqui, que é sempre uma queda especial que eu tenho na minha vida. Enfim, é muito importante, a gente faz essa brincadeira com Maricá pelos eventos do passado não muito distantes, né, mas é importante que Maricá tem sido de fato, né, sobre ali a administração do Fabiano, do meu amigo deputado Coacoa, tem sido uma cidade que tá se utilizando muito bem da circunstância que eles vivem hoje, em razão dos royalties do petróleo, né, pra que se construa ali as bases pro crescimento sustentável. Quando eu olho pra Maricá, me lembra muito o que que esse país como Dubai, né, os Emirados Árabes, como Qatar, a própria Arábia Saudita agora, fazem em relação a aproveitar, né, uma riqueza natural e fazer dela algo que permita seguir adiante na hora que essa riqueza natural acabar, né, então fazer esse registro aqui. Deixa eu só, eu vou sentar, não tô com o saco de falar em pé não. O que que eu queria, ia saudar a Tereza, cumprimentar o presidente, o Xande que tá aqui. Assim, eu, o Xande até me deu um scriptzinho que eu li agora de manhã, vindo pra cá, né, pra tentar falar mais na linguagem de vocês, mas eu vou dar aqui a minha percepção da importância de vocês e por que é, presidente, que eu resolvi entrar de cabeça nessa história. Eu não sou um game addict, né, não sou uma pessoa que seja um praticante de games, tive sempre um lobby em casa, meu filho, e é curioso que meu filho sempre chamava a minha atenção, de como essa era uma atividade que tinha uma importância econômica muito grande, né, e eu até então ficava ali meio que, ele tá dando aqui um jeito de desculpa pra ficar mais tempo jogando, né, essa é um pouco a reação, essa é um pouco a reação da minha geração com seus filhos, né, pô, joga menos, tá aqui o nosso querido, Reimão, deputado federal, prazer enorme te ver aí, Reimão. Então, assim, eu a partir de determinado momento, teve até uma coisa curiosa, né, porque quando eu resolvi embarcar nessa história, né, a gente tem que dar a circunstância política disso, já percebendo, surpreendido, quando alguém me disse, não, Eduardo, você pega toda a indústria do streaming, Netflix, Paramount, blá, 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 junta tudo, Apple TV, né, e essa turma junta muito menor do que a indústria de games. Aí tem uma oportunidade, né, quando uma pessoa que todos nós respeitamos muito, uma atleta brasileira com uma história incrível, vira ministra do presidente Lula, Ana Moser, e ela, nesse debate, ela fala, não, isso não é esporte e tal, eu tava fazendo uma discussão de esporte ali, e eu falei, caramba, que chance, né, da gente pegar isso, o povo tá sendo, o povo do esporte tá sendo maltratado, né, por uma mensagem equivocada, repito, eu tenho enorme respeito pela Ana Moser, é uma pessoa de enormes qualidades e que o Brasil deve muito a ela, mas eu falei, pô, que chance, e aí a gente juntou uma turma, foi quando eu conheci o Xande, né, o Xande, a gente fez uma reunião virtual, quer dizer, tinha uma parte presencial, mas boa parte do time tava virtual, e eu ouvindo ali várias frentes, eu vendo o Xande, falei, pô, esse cara é arrumado, entende do negócio, e eu no meio da reunião peguei o zap dele e falei, cara, não tá afim de ser meu coordenador de esportes aqui na prefeitura, não de games, mas, né, enfim, surpreendi ele com o convite ali, nem tinha, nunca tinha visto ele na minha vida, não sabia quem era, mas percebi ali um conhecimento muito grande, então, o que que, o que que eu, eu, é óbvio que aqui a gente tá lidando, quando a gente fala desse mundo, nós estamos lidando com uma parcela enorme da população brasileira, é óbvio que é sempre um instrumento de acesso, deve dar até alguns votinhos, né, enfim, é, tá vendo? Então, vou ser mais fofo ainda com o pessoal de games, já que são 70% jogando, político pede eleição, então, né, irmão, fica uma fofura com todo mundo. Mas, assim, como é que eu olho, é, pra vocês, e aonde que eu vejo a importância pra cidade do Rio, né, é, o Rio é sobre consolidar a sua posição de cidade global do Cone Sul, pra isso a gente tem um conjunto de missões a cumprir. E dentre essas missões, a nossa, uma das nossas vocações, e aí a gente tem que se esforçar pra isso, Deus ajuda, dá os elementos, bota o povo, bota a natureza, bota um monte de característica que o Rio tem natural, mas a gente aqui embaixo tem que fazer nosso esforço, especialmente aqueles que estão nos governos, tem que implementar as políticas públicas adequadas pra que esses papéis se consolidem. Se não, se a gente não fizer como na vida não tem vácuo, alguém vai fazer e vai levar da gente. Mas o Rio tem a ver muito com, vou chamar aqui de indústria sem chaminé, mas que é inovação, entretenimento, ciência, tecnologia, quer dizer, essa é uma vocação natural do Rio. Essas coisas se misturam, né, não dá muito pra você dizer, olha, onde é que a gente está aqui na ciência e tecnologia hoje, e onde é que a gente está partindo por entretenimento, e onde a gente está tratando de cultura. É um mundo que se mistura de uma forma muito intensa. O que é que importa pra mim como prefeito? E aí eu acho que é deixar claro isso aqui pra que vocês entendam, eu não vou ficar aqui no seminário, não vou participar de todas as discussões ao longo do dia, mas eu acho que é importante vocês terem essa mensagem política. Isso aqui é um superativo econômico pra cidade. Eu quero que isso aqui gere... O meu objetivo como prefeito, né, ainda, se alguém me chamar aqui, Eduardo, vamos jogar um game, ou tu vai pro sambinha, eu vou pro sambinha. Não vou jogar o game. Então continuarei assim, né, não tô... Não, pode ter um game de samba, exatamente, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Faz o game de samba que eu continuo no samba lá, mas enfim. O que é que eu quero dizer? Essa é uma atividade econômica, que o nosso desejo aqui é isso, é geração de emprego, de divisas, de receita, de imposto, de gente de qualidade na cidade. Então a mensagem aqui é muito clara, né. Pense toda a estratégia do mundo pro Rio de Janeiro. Veja o que a prefeitura precisa fazer de maneira concreta e objetiva. E é o seguinte, galera, dizia um amigo meu, poesia é verba, né, governo tem que entrar botando grana pra que as coisas possam avançar. Então a mensagem política aqui é, eu vejo em vocês, naquilo que vocês fazem, no mundo que vocês vivem, eu vejo uma enorme oportunidade econômica pra cidade. Sem poesia, né, tô aqui sendo pragmático. E por ver naquilo que vocês fazem, uma enorme oportunidade econômica, por os mais variados motivos, né, porque tem também uma coisa aí de um, que é meio intangível, né, que é essa coisa do Rio chamando a atenção de uma parcela importante da população mundial. A partir dessa visão, contem com a prefeitura do Rio. A única coisa que eu sempre peço pras pessoas, falo isso pra Tereza, falo isso pro Xande, e deixo aqui claro, presidente, assim, nós, tomadores de decisão, agentes políticos, isso vale pra mim como prefeito, vale pro Reimão como deputado, nós, obviamente, a gente tem nossas áreas em que a gente é um pouco mais conhecedor do que deve ser feito. Mas nós não somos especialistas em tudo. Que, aliás, é muito bom que seja assim, né, todo governante que se mete a entender tudo em geral, avança com convicção no caminho errado, né. Portanto, eu faço questão de, em certos temas, não ser especialista. Mas venham com propostas objetivas. Saiam daqui hoje, sabe, com um to-do list pra prefeitura, né, e aí, óbvio, sei que aqui tem prefeituras amigas, representantes de outras áreas do Estado, do próprio governo do Estado, tá aqui um deputado federal importante, aliado, como o Reimão, né, com uma importância grande, influenciador lá no governo federal, mas venham com dever de casa pra gente. O que é que a prefeitura pode fazer naquilo que lhe compete pra que essa indústria se consolide? Né, eu sei que eu devo estar sendo assistido pelas redes, né, online, imagino que deve ter paulista me ouvindo, mas como é que a gente quebra os caras? Né, como é que a gente traz desenvolvedor e empresa de lá e bota aqui? Né, como é que... Como é que... Com carinho, adoro São Paulo, adoro. Doidão pra andar pro São Paulo, imagina o fim de semana com essa garoa lá, que delícia. Enfim, mas, é... Como é que a gente pode fazer isso? Aí daqui a pouco chegam os pernambucanos, aquele malandro João Campos, bom prefeito, menino novo, charmoso, simpático, inventa lá o porto digital. E aí daqui a pouco vai querer dizer que Recife é a capital dos esportes. Porra nenhuma. Né, o nosso papel aqui é o seguinte, vamos continuar apoiando, né, Reimão, que Recife vá bem, que São Paulo vá bem, que BH vá bem, que o Brasil inteiro vá bem, mas temos que consolidar essa posição a partir do Estado do Rio de Janeiro com a capital aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a mensagem aqui, né, de apoio político, de respaldo, de coração aberto pra propostas objetivas. Eu não quero virar especialista em games. Nem jogando, nem entendendo a política pública. Isso eu deixo com vocês. Então, contem com a gente. Essa é a visão da Prefeitura do Rio, e assim a gente vai seguir. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Grande fala do Eduardo Paes, claro, advogando por causas próprias, né, pensando a cena brasileira de games no Rio de Janeiro. E a gente fez essa entrevista aqui, que eu vou trazer pra vocês com ele, logo após essa fala, pouquinho antes dele ir embora. Fui o último jornalista a conversar com ele, antes do próprio pessoal, da nave de conhecimento ali, de games, que é a primeira arena de esportes do Brasil. Não esquece de curtir, de compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo aqui que a gente tá fazendo, meus caras. Vamos ver juntos. O Lula, recentemente, e há discussões aqui da própria Associação do Rio de fazer um marco pro Rio de Janeiro. A Prefeitura vai acolhar esse tipo de iniciativa? Total. Assim, o que, de novo, o que a indústria, o que o time que tá lidando com os games no Rio, disser é o caminho que a gente vai seguir. Nessa interação, essa organização, seminário, discussão, é muito importante, porque vocês apontam pra gente o caminho que a gente tem a seguir. Um dos problemas que... Os games, eles são muito jogados no Brasil e também tem uma inserção enorme na periferia. Você acredita que espaços como a nave aqui, que são públicos, mais espaços como esse, podem ajudar a tirar a juventude da marginalidade da periferia? Olha só, a gente tem uma iniciativa aqui no Rio, que eu criei no meu primeiro governo, lá em 2009, 2010, que é a nave do conhecimento. Então, eu nem sei mais quantas naves a gente tem espalhadas, mas tem bastante nave por aí. Recentemente, nós abrimos duas, vamos abrir mais outra agora, essa aqui, a primeira Arena Gamer. E isso surgiu, eu me lembro, fazendo a minha primeira campanha pra prefeito de 2008, entrando nas comunidades do Rio, nas favelas, vendo aquelas lan houses, xexelentas, enfim, sem a menor condição, e como aquilo mobilizava a molecada das favelas. Então, a nave surge daí, a gente criar esse ambiente. Pra mim, era a minha lan house pública. Claro que eu acho até que ela se tornou algo muito maior do que isso, permitindo, não só os games, mas, enfim, um certo contato com o mundo da tecnologia, com o curso de robótica, de inovação, de tecnologia. Então, é nessa linha que a gente quer seguir. Quanto mais espaço desse a gente puder criar, melhor será também sobre esse aspecto. Entendendo isso aqui como, porque eu sempre digo, a maneira de você disputar a molecada com o errado é sempre através da cultura e do esporte. Isso aqui junta. Os games são cultura e esporte juntos. Uma curiosidade, você falou bastante que você se aconselha pelo seu filho. O que ele gosta de jogar dos games? Ele joga FIFA o tempo todo, eu acho. FIFA, enfim, teve até aqueles jogos de tiro também lá, enfim, tô vendo toda hora ele jogando de tiro. Pokémon Go, né? É, Pokémon Go, exatamente. Não, 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 Pokémon Go, exatamente, era aquele que a gente andava atrás dos bichos por aí, né? É isso mesmo. Começou com esse negócio quando era muito pequenininho, aí tem muito tiro, porrada e bomba também lá, enfim. Obrigado, prefeito. Valeu, obrigado. É isso, gente. Trevista importante que a gente fez aqui com o prefeito Eduardo Paes. Acabei de fazer uma cagada aqui no nosso, agora sim, no nosso OBS. Curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, a gente vai divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que estão nos acompanhando e eu agradeço a vocês pela presença. Vida longa e próspera, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos que acompanham esse vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau.